E aí, galerinha do canal da Via Sousa, estamos aqui pra desafiar ela Aquela brincadeira do tato, olfato, paladar Ela está aqui, ó Ansiosa, com medo Tô com medo desse vídeo E vamos lá, solta a vinheta! Voltamos, galerinha Faltou a minha apresentação Eu sou a Patrícia Eu sou o Fernando E aí, estamos aqui já preparando as coisas que a Beatriz vai provar Da brincadeira tato, olfato, paladar Então, vou mostrar pra vocês, pra depois dar pra ela Lembrando que a brincadeira é tato, pra pegar Olfato, pra cheirar E paladar, pra comer Vou mostrar aqui pra vocês São duas opções pra cada sentido Esse paladar Esse também Esse vai pro tato Esse também Esse olfato E esse também São dois pra cada Então, vamos lá? Vamos! Beatriz já tá aqui preparada Como é que você tá? Se sentindo? Com medo E nervosa Qual é o primeiro? São dois de cada Sentido Qual é o primeiro que você escolhe? Tato, olfato ou paladar? Paladar Ó, Fernando Ó, vamos lá Vai Dá na boca dela lá Olha a boca Põe tudo, Fernando Você tem Cinco segundos Aveia? Não Não A última chance Três Dois Um O que era? Não Vou falar Depois você vai ver Mentira É Neston Vamos para o próximo Você escolhe o que agora? Paladar Seu último paladar Tato ou olfato? Tá Vamos lá pegar Pega aí, Fernando Abra a mão O que é isso? Goiabada Ah, acertou Parabéns Parabéns E agora? Você escolhe o que? O outro lá Olfato Olfato? Traz aí, Fernando Segura Eu? Não O Fernando aqui Não pode pôr a mão, tá? É Remédio Errou Novamente Segunda chance Refrigerante Não A última chance Suco? Suco? E o suco De que sabor? Parabéns Não É groselha Se você falasse suco de groselha Valia, mas não é Você tem um acerto só E agora? Essa aqui é tato, olfato ou paladar? Olfato de novo Olfato, Fernando Isso Abre aí Vai lá, põe lá Só não encosta nela E esse daí E esse daí É o que? Não Novamente Segunda chance Maionese Acertou Acertou Dois acertos e dois erros, certo? Certo E agora você quer? Tem paladar Tato e paladar Paladar Traz o paladar Abre aí Acertou Acertou E agora o último, Fernando Abre a mão Dá lá Dug Cabeça de alho Acertou Então quem ganhou? Os desafiadores ou a desafiada? A desafiada Venceu Pode tirar E aí, o que você achou? Eu fiquei um pouquinho com medo Mas aí depois eu Eu fiquei até tranquilo Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Não se esquece de me seguir lá no Instagram E se vocês gostaram Deixa aquele like para nós Vim com a parte dois desse vídeo Tchau Tchau Tchau